Com todo o direito que a vida oferece Foi inútilmente que nem percebi Você fez promessas, tomou os meus direitos Depois do inferno quis me destruir Mas tudo que é feito com mal intenção Um dia mais tarde vai se esclarecer Vai ser mais doído pra quem adiou E quem recebeu vai ter que devolver Não queira ferir truamente Sabendo que a gente me quer tanto bem O mundo da volta e vem pela frente Marcando o passado presente também Com esta razão que eu te esclareço Não venho pedir nenhum favor Não quero humilhar-me perante a você Porque eu não sei nem te caro, meu amor Se tudo está claro, você diz assim Sua compreensão faltou afinal Desejo que seja bastante feliz Porque mesmo assim eu não te quero mais Não queira ferir truamente Sabendo que a gente me quer tanto bem O mundo da volta e vem pela frente Marcando o passado presente também Desejo que sei cachê Obrigado.